Cabe cobertor se eu tenho você Chega de conversa e começa a gemer Como cê disse pra elas Eu só tô contigo aqui pra foder Pira, sabe que eu faço você descer Pira, sabe que eu tenho um riso pra valer Só me lembro que não é pra ficar Só me lembro que não pode apaixonar Acho mais, mano, como acontece, batendo Acho que é mais um peso pro coração aguentar Falo baixo no ouvido, faço você pirar Mas se você tá mais, mas se você tá mais Pra que te amarrar, cê nem vai querer fugir Talvez isso seja um problema, mas fora-se Bebe esse whisky Aproveito que eu tô aqui Que cê tá aqui, yeah Já já eu tô fazendo daqui A dancinha Put me on my mind Trapping, fucking All in all night All in all night Não preciso insistir Cê sabe que eu vou entregar Hoje você fica aqui Até eu fazer cê close-up Vem cá, deixa eu te dar Os tapas e o carinho que merece Garota, não esquece Mas lembra quando quis dentro andar Parece que o velho ditado Que sua mãe falava morreu Hoje eu não sou todo mundo Mas todo mundo quer virar eu Só pra te ver assim Faz assim Igual Yeah Faz assim Igual Yeah Pra que cobertor se eu tenho você Chega de conversa e começa a gemer E como cê disse pra elas Eu sou outro motivo aqui pra tudo Vira só Que eu faço você tecer Vira só O que eu não tenho eles nunca vão ter Só me lembra que não vai ficar Só me lembra que não pode apaixonar Mas mano, como é bom o braço bater Não acha que é mais um peso pro coração aguentar Pode ser